Fala pessoal, aqui é o Xerife e no vídeo de hoje a gente vai ver como configurar o painel NVIDIA para ter o melhor desempenho tanto nos jogos quanto nas suas tarefas diárias, tá? Eu peço para vocês que me acompanhem nesse vídeo aqui, pois eu vou te ensinar a configuração completa do painel NVIDIA. Meus manos, antes da gente dar continuidade, eu quero apresentar para vocês o canal do Saibu Digital. Ele é o novo parceiro do canal Xerife Tech, está sempre trocando uma ideia e dando uma força para a gente com novidades, tá? Então eu peço que vocês passem lá no canal dele, comentem no último vídeo, vim pelo canal do Xerife Tech, pois vai ajudar demais. O cara, ele está numa nova jornada aqui no YouTube, então toda ajuda é bem-vinda para ele. Vão lá, se inscrevam, ative as notificações porque é bem importante. Então, vamos continuar. Beleza, meus manos? A primeira coisa que vocês vão fazer é estar executando o seu painel NVIDIA. Para isso, você vai clicar com o lado direito sobre a área de trabalho e vai clicar em painel de controle da NVIDIA. Caso o seu não apareça aqui no menu de contexto, você vai procurar ele lá no menuzinho do canto do seu PC, tá? E vai clicar sobre ele. Como o meu aparece aqui, eu vou vir por aqui e vou clicar em painel da NVIDIA. Aí você vai aguardar esse painel ser executado, tá? Ele vai abrir desse jeito. Eu já restaurei o meu por completo, que é para poder eu ensinar vocês de verdade a como configurar e fazer as configurações que eu uso para ter o melhor desempenho, a melhor performance nos meus jogos. Então, aqui a gente vai começar pela opção ajustar as configurações de imagem com o visualizador, que é essa opçãozinha aqui, tá? Aqui, pessoal, você não vai deixar na primeira opção, que é deixe que o aplicativo 3D decida. A gente não quer que ele decida, a gente quer fazer a melhor configuração. Então, a gente vai marcar a segunda opção aqui e vai dar um aplicar. Feito isso, ele mostra aqui para a gente uma opção leve-me lá, ou seja, leve-me no local onde eu vou configurar manualmente essas configurações. Mas, você também pode clicar na segunda opção aqui e fazer isso manualmente, tá? Aqui nessa segunda opção, pessoal, a gente tem duas opções. Configurações globais e configurações do programa. Essa configuração do programa, você consegue, por exemplo, configurar um jogo em específico. Você consegue fazer uma configuração só para aquele jogo ou para aquele software, tá? Então, você vem aqui, busca o seu jogo e faz a configuração manual para ele, se você quiser. Se você quiser uma configuração que aplique em todos os jogos, aplique no computador inteiro, é aqui nessa opção configurações globais. E é aqui que a gente vai começar as nossas configurações, tá? Vamos começar explicando para vocês sobre dimensionamento de imagem, tá? Ele até fala aqui embaixo quando você coloca o mouse sobre ele. Esse recurso habilita a escala e a nitidez da GPU para seu aplicativo. Ou seja, essa opção aqui, ela serve basicamente como um upscale, tá? Você vai, por exemplo, rodar ali um jogo a 1280 com uma nitidez de 1920x1080p, tá? Você vai rodar o 720p como se você estivesse rodando em 1080p. Em alguns casos fica bom, em outros não. Essa opção eu recomendo que você aplique e teste se você quiser, tá bom? Você pode estar testando manualmente aí. Faz aqui a configuração que você quer e faz o teste. Essa é uma configuração interessante para quem tem uma placa de vídeo fraca, tá? Então você pode estar testando aí para ver se melhora os seus resultados. Antialize FXAA, você vai deixar desligado. Correção de gama, deixa ligado, é importante que o próprio drive faça a correção de gama dos seus games ou dos seus vídeos de realização, etc. Antialize modo controlado por aplicativo, tranquilo isso aqui. Antialize transparência, desligado. Buffer triplo aqui, você vai deixar desligado também, tá? Isso aqui é importante que os próprios jogos controlem para que você não tenha nenhum problema, tá? Porque alguns jogos já vêm habilitados. Para quem não costuma mexer nas configurações dos jogos, pode dar algum conflito. Kudas GPUs aqui. Kudas GPUs, né? Você vai selecionar todas aqui e vai dar OK. Compatibilidade OPGL e GDI. Deixe em automático, tá? Mas, ah, eu não percebi nenhuma diferença usando minhas aplicações em OPGL ou em GDI. Você vem e coloca em desempenho máximo ou se precisar em compatibilidade, tranquilo? DSR fatores. Isso aqui, pessoal, ele simula certas resoluções no seu computador. Por exemplo, você tem um monitor 1080p, você consegue simular resoluções até 4K para seus jogos, tá? Então, isso aqui é interessante se você quiser testar, tá? Se você não tiver um monitor 4K ou 2K, isso aqui não é interessante, pois você não vai ter a qualidade toda. Vai parecer que melhorou, mas não vai ter melhorado por conta dos pixels, tá? Então, isso aqui só é interessante você estar testando até 4K, caso você tenha um monitor 2K. Então, se tiver marcado alguma coisa aqui, você vem, desmarca e dá OK para ele estar desabilitando, tá? Faça isso aí se você não tem um monitor acima de 2K. Filtragem anisotrópica, controlado por aplicativo. Você vem e coloca desligado aqui, tá? Isso aqui é como se fosse uma nitidez, tá? Para as imagens ficarem menos borradas nos seus jogos, tá? Essa configuração, normalmente, você faz dentro dos jogos. Então, você deixa desligada ou controlada por aplicativo, que dá no mesmo, tá? Então, eu vou deixar desligada aqui no meu caso. Eu costumo deixar assim e controlar pelos próprios aplicativos dentro do game. Filtragem de textura, permitir. Filtragem de textura, otimização anisotrópica, você deixa desligado também. Filtragem de textura, otimização ultralinear, deixa desligado também. Aqui em qualidade de textura, ele fala aqui qualidade já, você vai colocar em alto desempenho. Aqui em GPU com realização OpenGL, você vai deixar a sua placa de vídeo selecionada. Aqui, modo de gerenciamento de energia, tem energia ótima, adaptável e preferência desempenho máximo. Ressaltando aqui para vocês que se você optar por usar preferência por desempenho máximo, a sua placa de vídeo vai usar um pouco mais de energia da sua fonte e assim por diante, tá? Vai usar também da energia elétrica da sua casa, porque se eu percebo, vai consumir um pouco mais, tá? Então, se quiser, você pode colocar desempenho máximo ou inadaptável. Você vai testando aí até achar se melhorou. Se não melhorou nada, você deixa padrão. Próxima opção aqui, modo de latência baixa. Se você colocar o mouse sobre ele, ele já fala aqui para você tudo o que sua opção faz, tá? A descrição da opção, o controle de latência reduz a latência ao limitar o número de quadros que podem ser preparados pela CPU antes de serem processados pela GPU, tá? Então, caso você coloque isso aqui em ultra, ele vai diminuir mais ainda o tempo de quadros, tá? Se você colocar no ligado, vai diminuir um pouco, vamos dizer assim, metade do tempo. Mas tem uma sacada aqui, pessoal. Em algumas placas, o ultra não funciona bem, tá? Em placas mais antigas. Por exemplo, na minha 1080Ti, tá? Que ela já tem um tempo nas costas, o ultra não funciona legal. Então, eu opto aqui em usar o ligado, que eu achei que já dá um resultado bacana aí. Então, você pode ver se você tiver uma placa da série GTX, você usa ele ligado. Se você tiver RTX em diante, você usa no ultra, fechou? Mas se você tiver AMD, dá no mesmo. A TRX 580, usa ele ligado depois disso, se tiver essa opção aqui, tá? Eu não sei, não olhei no drive da AMD se tem. Mas, vamos lá que a gente tá falando sobre a NVIDIA aqui. Só dei um exemplo pra vocês. Descendo aqui, Multiframe desligado. Método atual Vulkan OpenGL. Você deixa isso aqui em automático, tá? A pessoa não mexa nisso aqui. Oclusão ambiente, desligado. Otimização segmentada, alto. Quadros pré-redevisados de realidade. 1. Sincronização vertical, tá lá. Isso aqui é o seguinte. Se você tem um monitor 60 Hz, é interessante que você deixe isso aqui ligado. Que é para a sua placa de vídeo não ser forçada acima dos 60 quadros. Se você deixar isso aqui desligado, seu processador, suas configurações sempre serão mais usadas. Porque o seu PC vai tentar jogar acima de 60 quadros. Sendo que você não vai ver acima de 60 quadros. Porque você tem um monitor 60 Hz. Agora, se você tem um monitor ali de 165. E quer tentar chegar o mais próximo disso com o hardware que você tem. É só você deixar isso aqui usando configuração padrão ou desligado. E o seu PC vai sempre tentar jogar a maior taxa de FPS possível, tá? Mas, como eu disse, é recomendado você usar ele ligado. E é para ele limitar a taxa de quadros ideal do seu monitor. Como eu tenho um monitor de 165 Hz. E meu hardware não consegue me jogar em 165. Me joga ali na maioria dos meus jogos em 140, 130. Então, eu deixo o jogo tentar me colocar o mais próximo possível daquilo ali, tá? Tamanho de cache do criador de sombras. Padrão do drive. Não mexe nisso aqui que você vai passar raiva. Taxa máxima de quadros. Deixa desligado. Você já está limitando ali com o ciclonização vertical, que é o v-sync, tá? Taxa de atualização preferida. A maior disponível. Taxa máxima de quadros de aplicativos. Não mexe nisso aqui porque é a mesma coisa das opções anteriores. Tecnologia do monitor. Interessante isso aqui. Se o seu monitor tiver g-sync, você vai colocar compatível com g-sync ou pre-sync, se tiver. Tranquilo? Feito essas configurações aqui, você vai clicar em aplicar. Feito isso, ele vai piscar a sua tela e vai ter aplicado todas essas configurações, tá? E agora o que a gente vai fazer? Eu não vou mexer nessa configuração de surro de com vocês, tá? Você tem que testar isso aqui. Mas vamos pular para a próxima etapa aqui, que é mudar resolução. Observem aqui, rapaziada, que eu tenho aqui no meu monitor um overclock, tá? Meu monitor, ele é 165 hertz, mas eu estou usando em 240 hertz aqui porque o bicho é brabo. Então é o seguinte. Mas, ah, chefe, como é que eu faço para fazer isso no meu também? Eu quero fazer um overclockzinho para usar meu monitor numa taxa maior. Até porque o jogo consegue, tá? Alcançar uma taxa de FPS boa. Você vai ter que colocar, eu não vou fazer, tá? Porque senão o vídeo vai crachar, não dá para fazer enquanto grava com o OBS. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar na resolução padrão do seu monitor, tá? Ou seja, 1920x1080. Vai clicar em personalizar e vai criar uma resolução personalizada aqui. Você vai manter a mesma resolução, claro, do seu monitor. E vai tentar aumentar somente o hertz aqui da taxa de atualização. Você vai colocar, se é 60, você coloca 75 e dá um testar para ver se ele vai funcionar. Se ele continuar funcionando normal, não aplicar e salva. Se não, ele vai passar uns 30 segundinhos ali e vai voltar para o padrão, tá? Você não vai ter nenhum problema com isso. Mas, ah, eu botei 75 e não funcionou. Você pode vir aqui onde está automático e tentar aqui, ó. Espaço CVT branco reduzido. Você vai reduzir o espaço de pixels e vai tentar novamente testar para ver se vai funcionar. Provavelmente vai funcionar, tá? A maioria dos monitores que eu testei com essa configuração funciona para fazer um overclock de hertz no monitor. Fez isso, beleza. Você pode fechar tudo, reiniciar o computador e depois você vem aqui e escolhe aí a sua nova atualização de hertz, né? No caso, ó, 65 já pulou para 240 aqui. Isso aqui é uma configuração básica, tá? Que eu sei, de vez em quando ensinam para algumas pessoas. Você pode tentar fazer porque é bem interessante também, tá? Se não, é só pular aqui para a próxima opção. Ajustar as configurações de área de trabalho. Para quem tem placa de NVIDIA, tá, pessoal? Essa configuração aqui é bem simples. Para quem tem AMD é um pouquinho mais diferente lá. Você tem que mexer e fuçar. Aqui, a única coisa que eu costumo mexer é o digital vibrance, que dá uma cor a mais para o meu jogo. Aqui vem padrão em 50, eu coloco em 70 ou em 60. E aí, eu dou um aplicar e meu jogo já fica mais bonito, tá, rapaziada? Você tem que testar para o seu jogo não ficar muito vermelhado. Fazer rotação de vídeo. Não mexe aqui, só pular. Visualizador status, HDCP. Aqui ele só mostra algumas configurações sobre a tecnologia do seu monitor. Não mexe. Configurar áudio digital. Como eu falei para vocês, a gente não vai mexer em áudio aqui. Ajustar tamanho e posição da área de trabalho. Aqui ele mostra algumas configurações do seu monitor, sobre tela inteira, taxa de proporção, etc. Eu não mexo aqui também, eu vou pular direto para configurar G-Sync. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui, configuração de habilidade G-Sync, você vai clicar aqui nessa caixinha para estar ativando as configurações do modelo do G-Sync, tá? Então, você vai selecionar o seu monitor, caso você tenha mais de um, clica nele e ativa o G-Sync. Se ele tiver, a tela vai piscar e logo você vai sentir que seu monitor ficou mais leve e mais fluido. Mas observem o seguinte, aqui temos algumas opções. Habilitar para modo tela cheia, para quem usa o monitor em tela cheia e não quer mexer em nada durante o jogo. E aqui tem habilitar para o modo janela e tela cheia. Essa opção é mais adequada, porque quem usa o monitor lá, a configuração lá do jogo, na de exibição, tela cheia sem borda, é essa opção aqui, tá? Então, eu uso porque, às vezes, eu estou jogando aqui, eu vou ali, quero mexer no YouTube, quero mexer no Facebook. Então, essa opção aqui faz com que meu jogo não bugue, não fique a tela toda preta quando eu minimizo o jogo, tá? Então, essa configuração aqui é interessante, mas você tem que, no seu jogo, colocar o modo de exibição em tela cheia sem borda, tá? Pode testar que vai dar certo. Na outra opção, configurar vários vídeos, tá? Eu não vou mexer nisso aqui, porque nem apliquei, né? Então, você tem que aplicar primeiro. Dá um sim e vem aqui, configurar vários vídeos. Aqui também, se eu não me engano, não tem nada de interessante, tá, pessoal? É só para você colocar esses monitores na ordem. Vamos pular para as últimas opções, que são opções de vídeo, não são para jogos. Aqui você consegue configurar a imagem do seu monitor durante vídeos, tá? Ele vai trocar sozinho a configuração quando você abrir um vídeo ali. Então, aqui você pode dar mais cor para o seu monitor mexendo na saturação, brilho, contraste, etc. Eu só arrastar as barrinhas para o lado, ele vai alterando, tá? Mas antes, você tem que vir aqui, ó, com as configurações da NVIDIA. Você vem e altera manualmente o que você quiser, tá? Eu acho que meu monitor já tem cores muito boas durante os vídeos, então eu não vou alterar essa opção aqui. Você pode fazer também durante as imagens, tá? Pode alterar aqui as cores para ficar com imagens mais bonitas. Lembrando que toda a configuração que você fizer de vídeo e imagem só vai ser alterada no seu computador. Não adianta você, ah, ficou bonitão essa imagem aqui, eu vou passar para fulano que ele não vai ter o mesmo resultado lá, tá, pessoal? E meus manos, é basicamente esse o vídeo, são as configurações que eu uso, tá? E que eu sempre uso em todas as placas de vídeo que eu pego, todos os computadores e sempre dá super certo, sempre dá muito resultado para todo mundo. Eu espero de coleção que vocês tenham gostado. É o vídeo que deu trabalho, mas por vocês vale a pena. E é isso, meus manos. Um forte abraço. Tchau, tchau.